J.P. Ramos Patrícia Araújo Embacia Vem, embacia, embacia Teu corpo junto ao meu é magia Embacia, embacia Teu corpo junto ao meu é magia Moço tem cuidado minha dame uma bomba Olha mas não toca como se fosse uma montra Ela é especial, nunca viste nada igual Deixa-te de boca aberta tipo prenda de Natal Só porque tens chuega achas que ela vai-te olhar Não é para qualquer um vais ter que te esforçar Olha como ela mexe aquela cintura Só mais um degrau que não estás à sua altura Copo mais um copo estás a vê-la dobrar Duas a muita areia para o teu camion levar Ponto no teu canto e fico a observar Não é charme, encanto e ela quer a dançar Dei-te o sinal Pisco o olho e tu nem viste Tem olhar fatal Cuidado que o despiste Se ela deu para trás Então embora persiste Porque meninas más Dão-te coisa e tu nem viste Vem, embacia, embacia Teu corpo junto ao meu é magia Não sou africano mas estou dançando kizomba Não tenho cano grande o que tenho dá e sobra Sou arte na sua boca e ela gosta de mim assim Deixo-a toda louca dentro do meu camarim Baby curto o flow não consigo parar O sinal está vermelho e já não dá para travar Hoje é noite longa a loucura está para breve Vou levar-te para a cama amanhã faço uma greve Vem por cima de mim que hoje não estou a aguentar Fica mais um pouco até o vidro embacear Agarra-me a dentada porque tu escorregar Damos cambalhotas e trocamos de lugar Agarra-me pelo braço e há dá-me prazer Miúda dá-me espaço não vou enlouquecer Perguntas quem eu sou eu não sou menino santo E se tiveres com fome dou de chocolate branco Vem, embacia, embacia Teu corpo junto ao meu é magia Embacia, embacia, embacia Teu corpo junto ao meu é magia Embacia, embacia, embacia Teu corpo junto ao meu é magia Embacia, embacia, embacia Teu corpo junto ao meu é magia Embaixo 24.000 e Embики, embacia Descir Obrigado.